Olá! Hoje eu vou fazer com vocês uma peça com prendedores de roupa. Você vai precisar de prendedores maiores e menores. A primeira coisa a fazer é retirar todos os ferrinhos aí dos prendedores de roupa. Depois que você retirar todos os ferrinhos, é hora de começar a colar, tá? Pra isso você pode usar cola quente ou cola branca. Aí você escolhe, tá? A vantagem da cola quente é que ela cola super rápido. Faça isso com os maiores e com os menores. Enquanto eu vou colando, você já vai me dizendo de onde você tá assistindo. E se você tá chegando por agora aqui na minha página, já curte a página, já se inscreve por aqui. E assim você vai receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Ah, também comente, marque algum amigo. Depois que você colar todos, é hora de então começar a juntar um no outro. Primeiro você vai fazer isso com os maiores, tá? Olha, com a parte mais fina, você vai colar uma parte na outra. Vai fazendo de modo que vá formando um círculo. Olha aí. O número de pregadores que você vai usar vai depender do tamanho do círculo que você for fazer, tá? E repito o mesmo processo com os pregadores menores. Olha aí. Prontinho. Depois de bem seco, nós vamos começar agora a pintar. Pra pintar, eu vou usar a base acrílica branca da Full Color. Vou usar um rolinho de pintura, mas você pode usar pincel se você preferir, tá? O importante é que você pinte toda a peça. Por cima, por baixo e dos lados também, tá? Pra pintar dos lados, provavelmente você vai precisar de ajuda de um pincel. Faça isso, dê uma de mão e deixe secar. Depois de bem seco, nós vamos agora usar dois tons de tinta. Vamos usar o azul, Tiffany e o branco. E colocar assim, olha, numa bandejinha, um do lado do outro. Agora, com a ajuda de um rolinho de pintura, nós vamos carregar aí, olha, essas tintas no rolinho, de modo que fiquem as duas cores. E aí, você vai fazer um efeito degradê. Coloque seu rolinho bem no meio aí da sua peça. E vá virando aí, olha, a peça. E aí, olha, depois pra fazer a parte do meio, só com a pontinha. E aí, pra ficar bem suave esse encontro, passe novamente aí, olha, o rolinho. E o encontro das duas tintas fica bem suave. Faça isso numa peça, dos pregadores maiores, e repita o mesmo processo na peça menor. Olha aí. Prontinho. Assim que estiver seco, nós vamos passar o verniz brilhante da Fucolo. Também uso pra isso a ajuda de um rolinho de pintura. Mas como eu sempre digo, você pode usar pincel se preferir, tá? Passe uma de mão, deixe secar e passe uma segunda de mão. Então, o que é que vocês estão achando? Assim que estiver seco, você vai colar aí, olha, uns pontinhos com esses embelezadores, olha. Mas é só uma sugestão. Se você não quiser, não precisa. É apenas pra fazer um charme aí na nossa peça, tá? Pra colar, eu uso cola de silicone. Faça isso na maior e na menor também. Como você usaria essa peça? Eu vou dar duas sugestões pra vocês. Vocês podem, por exemplo, colar uma folha de papel aí em cima e usar como enfeite na parede. Olha aí, que bonito. Ou então, usar dessa outra maneira. Olha o que eu resolvi fazer. Eu coloquei, olha, como suporte pra bule e xícara. Espero que vocês tenham gostado e logo a gente volta com mais ideias. Tchau! 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 Tchau!